Gabriel Diniz Dizem os meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você eu to falando é de beber Bora viritar Pra ficar melhor tem que ser open ba Eu to falando é de beber Te encher a cara, eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber, bora viritar Pra ficar melhor, tem que ser ouvembado Eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã